Comprei o selfie Os caras estão ali no telhado Um já desceu 3 ali Vocês ativaram essa porra? Fui eu Eu ainda falei Não vou passar perto para não ativar Não tem loja É lá para o meio da cidade Já dá o dinheiro Aonde? É o baú Caralho, o cara está aqui do lado Olha o coletão aqui Mas não deu não Está vindo aqui Está vindo aqui Atrás, atrás Atrás também não É bomba, pode correr, corre muito para trás Caralho Caralho Corre muito Fabiano Corre Foz, foz Foz para dentro do Caralho Essa aqui é ignorante Finalizei o maluco Olha o Grima Acabando com a minha mira Olha lá Grima Vamos Vamos Olha lá Derrubei Vamos Vai lá zumbi Mata ele Baixa confirmada Eu gostei Essa arma aqui é ignorante O que tem mano Os cara estão na rua O que vocês estão matando ai? Zumbi? Eu matei o cara aqui agora Alegre mano E aí Aê 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 abriu Abreu Vamos fazer a festa E vazar Vamos jogar o nosso vant É 6 e 30 aqui ó, 6 e 300, pega aqui Fabiano Corre galera A parte chegou Que isso Vamos lá Vamos comprar a caixa gente Vamos aqui pô Ih mano, acho que eu morri Tá cheio de gente aí galera Caralho, essa mantoela de pingo vermelho aí na direita é o que? Então A gente Tá chegando aí ó Porra, minha arma de um do outro Caralho, me protege aqui A porra da minha arma Vai desgraça O cara caiu no gás lá atrás Aqui, 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 aqui Vem do aí, vem de cada lado Nossa, eu tô no gás Norma ruim O cara nas minhas coisas tá dando bala Olha isso cara Não, e o cara do gás também Só que o gás não prejudicou o maluco não Eu tava todo fudido aqui Tá foda E eu querendo jogar o negócio pra obra Ah mano, troca a porra da arma Caralho, tentei acertar o defecto no cunho e nada Não troca essa porra no screwlock aqui Vou tirar essa merda daqui Vai tomar no cunho Caralho, minha arma acabou a bala Acabou a bala Ah, vai se tomar no cunho, cara Porra 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 aí, pegando um Tem como Aí o cara da atacar a minha arma, mano O cara da atacar a minha arma O cara da atacar a minha arma O cara da atacar a minha arma Porra, derrubei um ali caralho não de onde veio esse cara mano meu fome não deixou ver mano ele passou do meu lado ele passou do meu lado não consigo ver vai levantar o maluco vai levantar nossa a marca 5 ela está melhor que a h4 não está não eu nem estou mais jogando com essas armas cadência delas não vim jogando de marca não eu não curti muito ela não perdi uns fights é a gente perde uns fights se eu for lá com os fights que eu perco com as armas eu vou deixar de jogar todas não mas você perde todos você perde todos tem uns que você sabe que a arma é ruim é você sabe que a arma é ruim é só comprovação cara eu estou jogando de carabina eu não sei qual arma que eu escolho para jogar mano pega a carabina cubeta falaram que é a KG M40 só que ela é pesada ela é pesada ai que é foda não tem mobilidade nenhuma porra da arma a não ser que eu vou ser um pote de 40 project gera que eu estou jogando eu volto eu vou jogar no auto um auto uo um auto um auto ótimo tem uma configuração que eu montei que é bem maneira bem só que eu não tenho muita paciência com ela não cara aí eu eu jogo de jogo de STG pô igual tu falou outro dia uma outra que eu não tô conseguindo jogar é a nz cadência que é a cadência cadência tem tem deixado ela parece que ela não acerta o cara sei lá qual o problema a galera jogando com p 90 é isso não é é eu comprei um tecladinho na área express aquele da redragon p sabe qual é a greve é isso aí porra cento e vinte e pouco reais mano o redragon é bom cara meu gabinete é melhor não é não e o o teclado mano é é um palmo e quatro dedos tamanho do teclado eu acho que eu acho que eu tô achando esse mapa mais divertido fica rebato mas é é ele é bem bem maneirinho já tem um cara ali vamos aqui ó vamos aqui ó aqui essa parte é boa essa parte é boa essa parte é boa aqui ó sempre tem bastante coisa aqui ó o louco esse meio que aqui sempre tem bastante noite porra papiana eu vim vim vai para onde vai bater pegar a arma e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que aconteceu o Tem outro, não tem outro, tem outro Grima, não, no corredorzinho aí, aí. Tirei o shield daí, tirei o shield. Olha que eu soltei de pistola, pô. Desceu aqui Grima. Desceu um aqui, ó. Aí, ô, Roberto, atrás de você. É. Aí, no chão, no chão. Dois. Três. No chão, atrás de quem, mano? Tá marcado lá, onde... Olha o que que vir, mano. Não, porra, mano. Nada a ver. Caralho, nada a ver. O boneco deu de cara lá na parede. Eu vou fazer o movimento. O boneco não vai fazer o movimento errado, mano. Ó. Cara, na parede é foda. Tá vindo aí. Cara, tu pulou num lugar que eu nem sabia que podia pular, Grima. Eu? É, eu vi tu pulando e falei atrás. Melhor agora. Melhor agora. Melhor agora. Melhor agora. O jogo está cantando a HL. Não vai. Achei que a gente já tivesse um baixo, pô. Tem tudo pulando. Aonde que é isso? A colher, tigre... Saiu você, Grima? Peguei. Que isso, gang. Opa, caindo mais um aí. Passe o que? O quê? É em vocês, isso, mano? Embaixo de vocês. Ele é louco, mano. Fala caixa aqui fora. Não. Porra. Perdiar. Cache. Aqui, aqui, Grima. Aqui, Grima. Volta aqui, Grima. Ali, ali, ali. Finaliza, finaliza ele. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Meu cantinho aqui, ó. Ele dispara a mim e a gente... Ah, vai. Certo. Aqui, 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 em cima da gente, aqui, ó. Porra. Caraca, brilho. Ah, não vi o outro. Ah, não vi o outro. Caralho, o Roberto correu, mano. Eu não sei onde o cara tá. Puta merda. Não, solta ele, segura. Só tem ele vivo, pô, tá certo. Segura, velho. Não vai não, vai não. Caralho, velho. Agora vai correr. Vão cair com o meu escutando, Roberto. Eu não tô escutando ele. Eu tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Vocês vão na caixa, né? Vou tentar chegar lá. Um dos seus aviados tá de volta, João. Amigo é incrível na área. Ah, meu Deus. Comigo aqui, ó. Ah, nada a ver. Tira dele, tira dele. Porra, nada a ver. Aí, me ajuda aqui. Pra de paraquedas? Roxinho, quem é? Me ajuda aqui, você vendo? Ah, não, não, não. Consegue? É o Fabiano, o Roxinho, o Fabiano. Sai com o maluco assim, ó. Embaixo da escada, lá naquela escada onde tá um monte de loot lá. Hum, eu também tiro daqui, ó. Pra se ligar. Ele tá lá quietinho. No loot. Calma. Ah, mano. Chama, chama. Coisa, eu tô nem um. Tô lendo o lado errado, né? Olha só isso. Era que ele chato o cara passasse. Nossa, só meu dano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.